Uma nova rodada de negociações por um acordo de cessar fogo em Gaza deve começar hoje no Catar. O Hamas afirmou que não vai enviar um representante para as conversas, mas existe a expectativa de que o grupo seja consultado depois das reuniões. Vamos falar sobre esse assunto com a nossa correspondente da Europa, Priscila Yasbeck, trazendo um pouco da expectativa então para essas conversas. Priscila, um bom dia para você. Oi Carol, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Apesar dessa ausência então do Hamas, há uma expectativa para essas conversas que vão acontecer em Doha, no Catar, e se o segundo fontes que acompanham as discussões e que conversaram com a agência de notícias Reuters. Inclusive, haverá mediadores por parte dos Estados Unidos, do Catar, também do Egito, e fontes americanas disseram que as negociações devem seguir e que um acordo de cessar fogo ainda é possível, dizendo que é urgente chegar a esse acordo de cessar fogo para evitar uma guerra mais ampla. Agências de notícias americanas também informaram que o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, adiou a ida que estava planejada ao Oriente Médio nessa terça-feira e quem vai representar os Estados Unidos nessas negociações é o diretor da Agência de Inteligência Americana, da CIA e também o representante para Oriente Médio, para assuntos de Oriente Médio dos Estados Unidos. Altos funcionários iranianos também disseram que é urgente alcançar um acordo de cessar fogo para que não haja uma retaliação do Irã ao ataque que foi feito ao líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no fim de julho. Então também há uma importância nessa nova rodada de negociações diante dessa escalada de tensões depois da morte do líder do Hamas. E as duas partes, tanto Hamas quanto Israel, culpam um ao outro sobre a falta de progresso nesse acordo. Um porta-voz israelense disse que Israel vai enviar uma equipe de negociações ao Qatar e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, falou sobre essa rodada de negociações, mas disse que um líder do Hamas, Yahya Sinwar, tem sido o principal obstáculo para um acordo. Do lado do Hamas, lideranças expressaram ceticismo sobre essa nova rodada de negociações e disseram que essas negociações e mandar algum representante do Hamas para essa negociação só permitiria que Israel colocasse novas condições e usasse essa rodada de negociações para manter o que eles chamam de um labirinto de negociações para conduzir mais massacres. E o Hamas também disse que está comprometido com a proposta de cessar fogo que foi apresentada pelo presidente americano Joe Biden e também defendida no Conselho de Segurança. O impasse nesse momento acontece principalmente porque o Hamas, quer um acordo de cessar fogo e quer uma trégua mais duradoura na guerra, quer que as forças israelenses sejam retiradas por completo da faixa de Gaza e também exige que as pessoas que moram na faixa de Gaza possam circular livremente, que haja aberturas nas passagens que hoje são fechadas de Gaza, por exemplo, para o Egito. Já Israel diz que o seu objetivo principal é eliminar o Hamas e que enquanto não cumprir esse objetivo não vai chegar a um cessar fogo, então se nega a fazer uma interrupção mais duradoura da guerra e a retirada das suas tropas e isso acaba gerando esse impasse que continua. Só mais duas últimas informações, Carol. Também no Líbano há conversas com mediadores americanos para evitar uma escalada da tensão na região por causa dos confrontos entre o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã e também Israel, e também há relatos de ataques na região de sul de Gaza, em Ranyunes, e também na Cisjordânia, ocupada por Israel. Volto com você.